E aí galera, beleza? Aqui é o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês E neste vídeo eu irei mostrar o novo recurso que chegou no YouTube Studio Para ver contagem de inscritos em tempo real, galera Muito bacana aquele novo recurso Então, vamos lá para o vídeo que eu irei mostrar passo a passo Beleza galera? Estamos aqui no PC, então vamos lá Vamos ir no YouTube Agora vamos clicar aqui no seu avatar, né? E vamos no YouTube Studio, né? Bem simples E como vocês podem ver Estou aqui no meu painel Aqui na lateral, vamos em estatísticas Só clicar aqui Show de bola E como vocês podem ver, em tempo real Veio esse novo recurso aqui galera Ver contagem de inscritos ao vivo Olha só que bacana Então, vamos clicar aqui E olha só que bacana galera Caraca mano Aqui vocês podem ver Tem a logo do seu canal, né? E a quantidade de inscritos que você tem agora E Sempre vai ficar atualizando em tempo real Então, se eu ganhar um inscrito agora Já vai mostrar aqui Talvez daqui a pouco já vai Alterar a contagem aqui A contagem aqui para nós ver se vai funcionar certinho, né? Esse recurso já tem quase um mês Eu não trouxe antes porque não estava funcionando direito Beleza? Aqui Aí eu perdi um inscrito Não pode isso Mas vocês viram aí Que atualizou, né? Em tempo real Tá Aqui tem o desenvolvimento do canal, né? Total de inscritos Aqui estamos nos últimos 28 dias, né? Ó, atualizou de novo Legal É... Dia 11 de março Até dia 7 de abril Vamos ver quantos inscritos eu ganhei No começo, ó 11 de março eu tinha 33.863 E vamos ver dia 7 de abril, né? Ó, 7 de abril Tem 36.297, galera Caraca! E de ontem para hoje tem 36.324, né? Que está alterando aqui Caraca, mano Muita coisa Então, vocês podem clicar aqui Vocês podem ver nos últimos 7 dias, né? Também vai mostrar A quantidade de inscritos Dia 1 de abril Até dia 8 de abril, né? Caraca! E podemos ver Todo o período também Vamos clicar aqui E assim que foi crescer o meu canal Lá em 29 de junho de 2014 Tinha 0 inscritos Aí foi Foi passando os dias Ó E foi crescendo, galera Crescendo, crescendo Pra vocês verem Como que não é fácil 2017 2018 Ainda tinha Mil inscritos Ainda, né? Aí foi crescendo Crescendo 2019 Foi pra 3 mil 5 mil Foi crescendo Em 2020 Que o meu canal Começou a crescer Depois dos 10 mil inscritos Cara, aqui começou Ó E foi crescendo Foi crescendo E foi, 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 foi Até hoje Estou com 36 mil 3 mil e 324 Começou Começou 36 mil e 324 inscritos Então É isso aí, galera Você pode clicar aqui Recolher, né? Se você quiser Então Crescer um canal No YouTube Não é fácil Galera Mas Não desiste Olha quanto tempo Que eu fiquei Comecei meu canal Em 2014 Estamos hoje Em 2021 Até ano que vem É pra mim Tá com 100 mil inscritos, né? Vamos ver Talvez chega antes Tomara, né galera? Então Se você tem um canal No YouTube Não desiste Vai Persiste Continua postando Os vídeos Configure Bem as tags Títulos E thumbnail Beleza? Conta com o seu gostei Qualquer dúvida aí Comenta aí, né galera? É isso aí Valeu!